Olá, somalhas e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa, vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiro recado, recado rápido, recado básico Segue lá no Insta, eu faço votação pra ver qual vídeo vocês querem E como vocês podem ver, deu empate Já que deu empate, e eu já queria trazer esse vídeo há um tempo Então eu tô mandando esse vídeo aí na quinta, como um vídeo extra Nessa semana vão ter três vídeos E também vou deixar no card vídeos relacionados a esses livros também Mas enfim, sem enrolação, vamos direto pro vídeo Então hoje eu vou recomendar alguns livros Tantos de pessoas e de fatos históricos Que ajudaram a moldar a história da Ásia ou do Oriente Chamem como quiser Então vamos começar de ordem cronológica Que veio o primeiro Sun Tzu E esse livro é ótimo Porque ele era um estrategista E além disso ele tinha muita filosofia Muitas frases boas que você pode levar pra sua vida A que eu mais gosto dele é Conheça o inimigo como conhece a ti mesmo E não temerá o resultado de mil batalhas Isso também você pode levar no dia a dia Por exemplo, você tem uma empresa E se você conhece o seu concorrente Por exemplo, como você conhece a sua empresa Então você pode mudar suas ações Mudar alguma coisa que vai fazer você ser melhor que o concorrente Então você não vai precisar temer Que as pessoas vão comprar na loja dele É um exemplo Como muitas coisas servem pra artes marciais Enfim, pro dia a dia Vamos pro próximo E aqui nós temos um box de livros sobre conquistadores Temos Gengis Khan, Napoleão Bonaparte e Alexandre o Grande E como vocês podem ver Acabam sendo três livros Não são muito grandes No máximo acho que umas 130 páginas por aí E eles contam a história desses caras aqui De um ponto de vista diferente Muito bom por sinal E que sim Napoleão, por incrível que pareça Também teve sua contribuição Mesmo que indireta Na história da Indochina Já que foram colonizados pelos franceses Após a era napoleônica E o Cambódia Então mesmo tinha o idioma francês Poupout tinha bolsa na França Justamente por nascer na Indochina francesa Então esse cara aqui também tem Sua contribuição histórica Não tem muita ilustração É só texto mesmo Mas é ótimo Vamos para o próximo Já em tempos mais atuais Vamos para a segunda guerra Mais precisamente sobre Quando o Japão atacou Pearl Harbor Mas nesse livro não se trata só isso Nesse livro O Koichi Mera, Sadau, Yamamori E Yashuo Inoue Eles contam muito mais do que A guerra do Pacífico Eles contam sobre a invasão da China Sobre a invasão da Indochina Sobre a invasão das Filipinas E eles contam um outro ponto de vista Um ponto de vista onde Eles explicam detalhadamente O porquê que o Japão Ele não pede desculpa para os Estados Unidos Mas pede desculpa para a Coreia E para a China Nesse livro tem participação especial Entre aspas Chiang Kai-shek é mencionado Muitos outros líderes são mencionados aqui E como Stalin também Mao Tse Tung O próprio Além do que ele tem uma visão partidária Ele não fica só definindo o Japão E nem fica só atacando os Estados Unidos Tem muitos detalhes aqui nesse livro Que eles contam sobre o Japão Que eu não sabia Que você não encontra em lugar nenhum A não ser Quem vivenciou isso Tem relatos de pessoas Das Filipinas Sobreviventes Das Filipinas Sobreviventes Soldados japoneses também E até civis Agora vamos para o próximo Esse livro É o próprio livro Que o próprio Mao Tse Tung escreveu No tempo que ele estava no poder Bem Como vocês sabem Depois da segunda guerra A China voltou para a sua guerra civil Entre comunistas e nacionalistas E os comunistas ganharam E como vocês devem ter visto nos vídeos O Mao Tse Tung Ele também escreveu um próprio livro Com propagandas E os pensamentos dele Esse livro aqui Está em inglês e em chinês Quem souber inglês ou chinês Vai tirar esse livro Numa boa de letra Para conseguir ler E esse livro Além de tudo É como se você estivesse Na cabeça do próprio Mao Tse Tung Então você acaba meio que Caramba Eu não sabia disso Eu não sabia daquilo Lógico que não dá para falar Que é um livro partidário Que não é Isso claramente é um livro comunista Eu não estou aqui para julgar Eu só estou aqui para recomendar Não dá para negar que de fato Esse livro é bom Independente se você é comunista ou não Eu acredito que você Tenha que ler esse livro Então por último Mas não menos importante Nós temos um livro chamado A Acusação Esse livro conta a história De refugiados da Coreia do Norte Que conseguiram pular Para o Sul E relatos achados Também de pessoas Que infelizmente Também não conseguiram fugir E esse livro Também ele não retrata Só isso Só Refugiados Que conseguiram ir para o Sul Ele retrata também Pessoas que já trabalharam Para o Kim Il-sung E para o Kim Jong-il E retratam Desde o tempo de vida Até o tempo de morte Desses dois O livro termina Quando começa O poder do Kim Jong-un Mas o grande foco mesmo Está nas pessoas Que conseguiram fugir Para a Coreia do Sul Enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esquece De conferir os vídeos no card Seguir no Insta Até amanhã Falou e fui